Bom dia pessoal, voltamos, o objetivo principal dessa breve live aqui é se comunicar com milhares de pessoas que estão na frente do meu condomínio aqui na Barra da Tijuca, mas por questão de segurança eu não posso sair, mas vale para todos que estão nas ruas, estão felizes com o resultado dessas eleições, eu não posso negar que também estou muito feliz e muito confiante que possa realmente contribuir com o futuro da nossa nação, eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez, internauta, você cidadão comum, você homem e mulher do povo, que há muito me acompanham e nos ajudaram na divulgação daquilo que nós pensamos para o nosso Brasil. foram quase três anos de muito sacrifício, mas também muito compensador, quando no final de tudo aquilo que plantamos ao longo desse tempo, vem a vitória e a vitória vem para mostrar realmente que o eleitor brasileiro não é refém desse ou daquele partido, o nosso partido é o Brasil e vocês votaram num candidato do Brasil, se bem que agora nos elegemos presidente, em assumindo o ano que vem seremos o presidente de todos, o que eu vou buscar é seguindo o exemplo do patrônio do exército brasileiro, Duque de Caxias, é buscar pacificar o nosso Brasil, que nós pacificados, sem eles contra nós, ou nós contra eles, nós temos como fazer políticas que atendam ao interesse de todos, queremos um ensino de qualidade, onde no final da linha tenhamos jovens realmente formados com bons profissionais, quer seja com bons patrões, bons empregados ou bons liberais, queremos é isso, queremos sim botar gente competente nos ministérios, de modo que eles possam atender às necessidades da população e não de agraviações político-partidárias como foi feito ao longo dos últimos anos, somente dessa forma nós podemos sim resgatar o nosso Brasil. Acabei de receber ligação de alguns líderes, entre eles o presidente dos Estados Unidos acabou de nos ligar, nos desejou boa sorte e obviamente foi um contato bastante amigável e nós queremos sim nos aproximar de vários países do mundo sem o viés ideológico, por isso há necessidade de termos um bom ministro das relações exteriores que converse com o mundo todo, pensando então num projeto de o Brasil fazer comércio, logicamente sem prejudicar o nosso empresário, o nosso industrial aqui no Brasil, buscando então parcerias com esses países, de modo que a nossa economia comece realmente a andar. No mais também, vamos aqui junto ao Ministério da Educação, deixar de lado qualquer temática voltada para a ideologia ou voltada para o desgaste dos valores familiares. A família estará em primeiro lugar no Ministério da Educação e queremos que a garotada também se forme de acordo com o currículo que ela venha a ser alguém produtivo para si e para o seu país. Meu muito obrigado a todos vocês, se não fossem vocês, repito, não teria chegado a essa situação, estou muito feliz por um lado e muito preocupado pelo outro, pelos tamanhos dos desafios que nós teremos pela frente. Vamos unir a todos, não haverá distinção entre nós, seremos um só povo, um só país, sob uma só bandeira, um só hino. Então, construiremos então o futuro do nosso Brasil. Meu muito obrigado mais uma vez a todos, em especial agora, quem está na frente do meu condomínio, dizer que eu gostaria muito de ir para aí e bater um papo com vocês, mas infelizmente, a questão de segurança, até por imagens que tivemos, não é possível a minha saída. Brasileiros e brasileiras, um grande abraço a todos vocês, meu muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pelas orações e pela confiança. Realmente, não tem preço o que vocês fizeram por mim. E eu peço a Deus, eu peço a Deus, que mais que inteligência, nos dê forças para bem conduzirmos o futuro do nosso Brasil. Meu muito obrigado a todos e até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Tamo juntos!